Estamos aqui no campo da Delphi, hoje no evento Futebol Solidário, com as meninas aqui da CNH, Keise, com a Tauane, a Júlia e a Jane. A gente ficou muito feliz com a repercussão que teve, todo o projeto, e todas as pessoas toparam participar junto com a gente, compraram nossa ideia, e está dando muito resultado, se espalhou pela cidade inteira, todo mundo conhece já o projeto. Não tem nada de competição, os meninos estão dispostos mesmo a jogar, e entraram na brincadeira com a gente, e como a maioria já sabe, o dinheiro é todo revertido para a instituição da Novo Horizonte, escola de base, e está dando bastante resultado, e a gente está gostando. A gente fez uma taxa de inscrição por jogador, foi R$ 20,00, aí deu seis times, e todo o valor revertido vai ser em compra de bolas, novo uniforme para o time, escadinha para treino, então todo o valor mesmo vai direto para o centro do NH. A Jane aqui representando as meninas da CNH. Eu fiquei sabendo quando as meninas criaram o grupo, faz acho que umas duas semanas, e na hora eu já topei, pelo conjunto aqui, conheci algumas meninas que eu não conheço ainda da empresa, estar junto um dia fora da empresa, eu achei a ideia muito legal. E o melhor da ideia é ajudar, contribuir para as crianças que precisam. Atacante, zagueira, goleira, conta para nós. Ah, eu vou atacar, né? Brincadeira, elas vão dividir o time, a gente vai ver onde vai jogar, só não quer ficar no gol, não quer morrer. A gente chamou mesmo o nosso ciclo social, que é da CNH, que são os nossos amigos, são as pessoas que a gente convive o dia inteiro, a maioria está sabendo, vai ter algumas pessoas aqui, alguns condutores, alguns líderes, e foi comprado por todo mundo que a gente convidou, que a gente contou da história do que a gente queria fazer, todo mundo comprou e vai ter algumas pessoas aí com a gente. O primeiro jogo vai ser feminino, vai ser oito horas, então é tempo 15 por 15, e depois começa o campeonato masculino, que daí vai ser seis times. A faixa etária das meninas, fala para nós, Tão. Olha, eu creio que eu seja mais nova, então é dos 19 até, e não tinha limite, quem quiser jogar está aqui com a gente, mas eu acho que até os 35, tem meninas de 40, então 19 até 40 anos estão aí. Foi convidada a tia do café, a cozinheira... Não foi, mas ela está ali, viu? Acho que a gente, se tiver faltando alguém, vamos colocar até ela para jogar. Você tem acompanhado os jogos da seleção brasileira, tem acompanhado os outros jogos de seleções da Copa do Mundo Feminina? Sim, eu acho bem importante também, né, tocar sobre esse assunto, porque é algo que não tem tanta repercussão, a gente sabe, que é o futebol feminino, né, e assim, a gente teve agora, essa foi a última Copa da Marta, né, que se despediu sem o prêmio da Copa, sem o troféu, mas é muito importante ressaltar isso, a importância dos jogos, né, femininos, das meninas, a gente tem a Marta, a Formiga, a Cris, que são mulheres excepcionais e que dão um baile, né, então a gente acompanhou até onde deu, que a gente saiu, né, já, mas está sendo muito bacana acompanhar a Copa também. Pretende ter a segunda edição? Então, a gente gostou bastante de estar envolvida com esse projeto, né, agora a gente está se envolvendo também junto com o Rodrigo lá do Novo Horizonte, em prol do projeto dele, e a gente pretende seguir com essas competições, né, uma vez no semestre, duas vezes no ano, então a gente vai estar se organizando, vamos ver o que vai dar hoje aí, é novo para a gente também, né, a primeira edição, e a gente não sabe muito como que vai ser, né, como que vai ser a pegada dos jogos, mas a gente pretende sim seguir com esses jogos solidários. E aqui está ele que teve a ideia, a iniciativa, meu amigo Jorge. Eu joguei no Novo Horizonte, sou amigo do Rodrigo, e acompanho lá o projeto dele, vejo a luta com as crianças, a necessidade de algo melhor para elas, né, um material esportivo. Então eu tive a ideia de conversar com a Júlia, com a Tauane, e reunimos essa galera aí maravilhosa para estar arrecadando algumas coisas, fazer um futebol solidário, para descontrar aí o pessoal aqui, e também conseguir fazer uma arrecadação para nossas crianças lá do bairro Novo Horizonte e região ali. Eu comecei como volante, depois eu terminei ali minha carreira na Várzea como zagueiro. Eu era capitão do Rodrigo lá, conseguimos alguns títulos, então a gente tem uma amizade de longa data, então respeito muito o trabalho que ele vem fazendo lá, como ele fazia nos amadores, agora está fazendo lá na base, ajudando as nossas crianças lá da região. Campo grande, eu costumo jogar de segunda volante, campo social, vamos ver como está o equilíbrio aqui do time, né, eu não sei o posicionamento, a gente não faz nenhum treinamento, é só um evento social mesmo, em prol do voluntariado aí, para poder ajudar, mas é isso, eu jogo de segunda volante, mas aqui a gente vai se adaptar conforme o time que a gente tem. Eu joguei em diversos times, mas vou falar o principal aqui, que eu joguei por mais tempo, então foi o 15 de Piracicaba, joguei Campeonato Paulista, jogos regionais, abertos, Liga Nacional, tanto o salão quanto o futebol de campo. Vou jogar para você, vai lá. Aí a apresentação da Giovana, joga melhor do que eu na época da escola, talentosa mesmo, hein. A gente queria agradecer pelo espaço que vocês estão dando, e com certeza tem sido muito importante, foi através de vocês que a gente conseguiu abrir, ver um caminho, né, para trilhar. O Mateuzinho já é do nosso coração, não tenho o que falar, né, nos acolheu muito bem, todos os meninos lá da rádio, então a gente queria, de verdade, de fato, agradecer por esse espaço que vocês estão nos concedendo, desde que chegou a ideia para vocês, vocês também compraram, estão junto com a gente, e é isso, muito obrigada. Muito obrigada, gente. É só agradecimento mesmo, e bola para frente. Bola para o gol, né. Bola para o gol é gol, hein. Bota a laranja.